2003 Nasce uma ideia, um sonho, que tem início com o trabalho duro de dois empreendedores. Mas antes de colocarem suas ideias em prática e as arzinhas pra fora, foi necessário adquirir um pouco de experiência. Eles trabalharam juntos em uma rede de ensino de idiomas, onde inclusive se conheceram, fecharam matrículas, ficaram até altas horas, fizeram amigos, foram pra happy hours, enfim. Sempre rodeados de bons amigos, aquele espírito empreendedor vai se mostrando mais a flor da pele, até que esses dois resolvem abrir sua própria escola. A grana era curta, então eles assumem a função de faz tudo, sabe? Faxineiro, vendedor, administrador, com tanto empenho, o crescimento era inevitável. Não demorou muito pra escola conquistar 100 alunos. Outros dois amigos, em menos de seis meses, queriam seus primeiros franqueados da rede, cobaias, talvez. Aqueles que estavam naqueles happy hours, naquelas altas horas. E assim foi fundada a UNS. Três letras, uma sigla. UNS. Que significa, unlike school, uma escola diferenciada. Um casal empreendedor, três letras, uma sigla, uma unidade. Os números não param de crescer. Doze mil fãs em 2012. O ponto é, esses números fazem parte do quê? Esses números fazem parte da nossa vida, do nosso conceito, desde o começo. E é por isso que, oito anos depois, nossa marca ganha um slogan que traduz inteiramente nosso conceito. Inglês, pra sua vida. Casamento perfeito. Por falar em casamento, falei que antes da UNS percorrer toda essa trajetória, aquela energia, aquele amor também deu em casamento. Empreender junto e levar uma vida conjugal deu o que falar. Aliás, a UNS deu o que falou. Por que o inglês é tão importante? Você me entende? Esse é outro ponto. Nós sempre quisemos que, assim como você, todo brasileiro conseguisse entender essa língua universal e se comunicar fazendo um curso eficiente pra adultos, com duração de apenas 18 meses. Tá aí, mais um número super importante. 18 meses. Mas tem outra coisa que ficou faltando explicar. Como aqueles dois empreendedores transformaram aquela única unidade em muitas outras mais? Começou com aqueles dois loucos que queriam ser cobaias. Tudo bem que já estão hoje com várias escolas, mas ali ninguém imaginava, né? Ou imaginava? Claro que sim. E por que não mais pessoas além dos amigos? Assim, a marca UNS é formatada como franquia pra mais e mais empreendedores se juntarem a esse grupo. Uma grande marca que fica cada dia mais conhecida. Tanto que ganhou uma celebridade como o garoto propaganda. Ele mesmo, o Rodrigo Faro. Aquele mesmo que dança de tudo. Pra comunicar ao grande público que a UNS é pra pessoas que se preocupam com o resultado, valorizam o custo-benefício e querem vivenciar o idioma na prática. Com tanto crescimento, teve mais gente que passou por aqui fazendo propaganda pra gente. Já são 60 unidades e crescendo. 70 empreendedores e aumentando. 400 professores em 18 meses ensinando. 12 mil alunos aprendendo. E em 2012, descobrimos que 90% dos nossos alunos estão nos indicando. Um happy hour com a presença de nossos alunos, professores e nossos parceiros. Só quer dizer uma coisa. A UNS chega agora a 10 anos de existência. 10 anos. Nosso país bomba no cenário mundial e queremos continuar mudando a vida das pessoas. That's what makes us proud and makes us celebrate. UNS, 10 anos. Mude sua atitude. A UNS muda sua vida. 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 Obrigado.